O like não é bumbum, então pode dar a vontade Outra coisa, o like é de graça, você não tem que pagar nada Só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão E ver se ficou azul aí, hein Ó, só os humildes vão deixar o likezão Opa! Essa louca é o prajo estar, convido pra falar de amor É só, o like é, ó, ou, 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 ou Nova Members Address Ao aplicar do mundo Nova Members Address O que outros tipos são diversos com alegre Cône, eu, ou, 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 ou Uma, ou, 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 ou Gosto de ser imaturo com você Gosto de me entregar e me perder É que eu sou fraco, frágil, estúpido Pra falar de amor, mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, frágil, estúpido Pra falar de amor, mas se for com você eu vou É que eu sou fraco, frágil, estúpido Pra falar de amor Tchau